Olha, um homem foi preso em flagrante durante o São João, suspeito de ameaçar de morte e manter o próprio filho de apenas seis meses em cárcere privado. Que isso, rapaz? Esse demônio, pra mim isso aí não é gente não, isso aí é demônio. O demônio tá nesse cara aí. Ele colocou, ele colocou o filho em um quartinho, manteve o filho em cárcere privado e Larissa tá acompanhando de perto essa situação aqui na DERCA. Delegacia Especial de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente. Bairro de Brotas. Larissa, antes da gente começar com esse assunto, cadê a delegada? Doutora Simone. Simone Moutinho, gente boa aí, viu? Delegada que tá, olha, trabalhando muito. A delegada aí trabalhou São João. Não teve São João, hein, doutora? Muito trabalho. Tem uma equipe do SI que trabalha muito. Meu amigo, o Jorge Orelhinha. Jorge parou de falar comigo, viu, Larissa? Quando eu chamei ele de Orelhinha, viu? Ele não gosta não. Mas ele é meu amigo, ele entende. Larissa, pergunta à doutora se teve muito serviço nesse São João. Boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que continua acompanhando o Alô Juca. Está ao meu lado a delegada Simone Moutinho, delegada titular aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente. Marcelo dizendo, parabenizando pelo trabalho da delegada. Como a gente já conversou aqui, muito trabalho no São João e isso que ele tá destacando. Teve muito trabalho, né, delegada? Sim, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Marcelo. Então, tivemos sim. A gente também tava com os guardiões da infância fazendo campanha de sensibilização no Pelourinho. E ontem lá tivemos essa ocorrência relevante, né, esse pai que ameaçou tanto a mãe quanto a criança de forma muito grave, com uma faca no pescoço da criança, com áudios, vídeos bastante violentos, que levou a polícia toda em conjunto a trabalhar no sentido de resgatar essas crianças. Nós que a notícia é Crimes e a formalização foi feita na década, mas toda a diligência foi feita pela Cori e pelo Deike, num trabalho belíssimo. Se você visse a alegria dos policiais quando finalmente estavam com a criança nos braços, isso deixa a gente muito feliz. E como eu falava há pouco, é bom ressaltar também e tranquilizar a sociedade baiana como a Polícia Civil estar preparada para trabalhar de forma técnica e sensível quando temos crianças e adolescentes vitimados. E a gente até tava destacando com ela, é um trabalho em conjunto, né, delegada da Polícia Civil como um todo, coordenação de operações e recursos especiais, né, os caveiras da Polícia Civil, Deike também, DERCA, todos reunidos pra trazer segurança, principalmente pra nossas crianças e adolescentes. A gente tava destacando, este homem foi preso suspeito de ameaçar de morte e mantém em cárcere privado o próprio filho que tinha apenas seis meses, tem apenas seis meses, né. Então, como foi que tudo isso aconteceu? Pra chegar até a DERCA, a mãe entrou em contato, há quanto tempo essa criança estava com o pai, era cerca de quatro semanas mais ou menos, né, me corrija se eu estiver enganada, mandou uma foto com a faca no pescoço da criança, ou seja, essa mãe tava assustada, amedrontada com tudo que estava acontecendo. Sim, a senhora chegou aqui na unidade bastante desesperada, obviamente, e noticiou que tinha se separado do marido e que ele tinha ficado com a criança e que ela tava tentando negociar para encontrar essa criança, para estar com o filho, mas que não tava obtendo êxito. Até que na madrugada, entre o dia 24 e o dia 25, as ameaças ficaram efetivamente graves por conta dos áudios e fotos que eu já comentei aqui. E aí sim, ela resolveu noticiar a polícia e tomamos todas as providências, conseguindo, graças a Deus, resgatar a criança, mas também prender em flagrante o infrator. Delegada, a gente inclusive recebeu a foto, seria este homem aqui, o rapaz? A gente não vai mostrar aqui a imagem, não, é só para confirmar com a senhora se seria essa foto. Desculpe, mas esse tipo de informação é efetivamente, eu não posso dar, tem a lei de abuso de autoridade que não permite. Pronto, a gente sabe que é todo um trabalho de investigação também da polícia, de sigilo, agora o trabalho vai permanecer? Este homem se encontra onde? Como é que vai agora proceder? Ele foi preso, autuado em flagrante, representamos pela decretação da prisão preventiva dele, bem como se queremos medida protetiva, tanto para a mãe quanto para a criança. Para a criança. A gente está falando inclusive de São João, né, delegada? É um momento, né, a DERCA sempre está em todas essas festas de grande porte que acontecem em Salvador, assim como o Carnaval, São João, tentando sensibilizar, conscientizar. É importante esse trabalho primeiro de conscientização, sensibilização da população para que casos como esse que a gente está noticiando agora não aconteçam, que a gente sabe que realmente, infelizmente, acontece muito. Então, o trabalho da DERCA, antes que chegue na parte da prisão, né, por exemplo, de um homem como esse, começa com a parte da sensibilização e conscientização da população. Sim, nós temos muita preocupação em dialogar, sensibilizar a população para que saibam o que é uma violência sexual, o que é trabalho infantil, para que evite que suas crianças sofram, por exemplo, crimes relacionados à internet. Mas, também, estimular a denúncia, a fazer uma parceria com a polícia. A polícia tem garantido proteção integral e prioridade absoluta no melhor interesse de crianças e adolescentes. Mas, é necessário que a população caminhe de mãos dadas conosco. É dever de todos nós proteger crianças e adolescentes. Daí a necessidade de esclarecimento para que efetivamente a denúncia ocorra. E, às vezes, a própria mãe, o próprio familiar tem medo de denunciar e, muitas vezes, um vizinho, alguém que está ao lado e sabe que existe, aquilo está acontecendo, às vezes, tem medo de denunciar. Mas, tem que denunciar. Sim, é necessário a denúncia. Olha, que um caso gravíssimo como esse poderia, se antes de chegar a uma situação tão extrema, tivesse procurado a polícia, tivesse evitado um sofrimento que pode, quiçá, durar a vida toda para esta criança. Delegada, obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado aqui na DERCA. Eu devolvo para você aí do estúdio, Marcelo. Olha, Larissa, agradeço a delegada. Parabéns à DERCA. Foi um trabalho da DERCA. Foi um trabalho da DERCA. Parabéns, doutor Arthur Galas, doutora Simone Motinho. A DERCA aí trabalhando muito, hein? A DERCA trabalhando muito. Um abraço. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.